Alô amigos do canal do Youtube do nosso amigo Helia Zé Evangelista Estamos aqui diretamente de Lisboa, da Praça do Parque Marquinhos Gravando mais um pedacinho de Lisboa para todos que curtem e que dão um joinha lá no canal do nosso amigo e irmão em Cristo Helia Zé Evangelista Esse parque é muito bonito, vejam só que coisa linda Espero que todos possam curtir, dar um joinha lá no canal do nosso amigo e irmão em Cristo Helia Zé Evangelista Esse parque é muito frequentado pelos turistas Esse aqui em frente é um dos maiores hotéis aqui de Lisboa E aqui está, muito bonito É um dos locais preferidos de um turista quando vem aqui em Lisboa Vejam só, muito legal, as crianças se divertem, muito bom, as pessoas se divertem, muito bom Nós estávamos mostrando aqui Esse local, esse pedacinho aqui de Portugal, na capital de Lisboa A pedido do nosso amigo e irmão Helia Zé Evangelista Nós estamos gravando aqui esse vídeo para que todos possam assistir e dar um joinha no canal do nosso irmão em Cristo Aqui estão os combos, todos tomando banho, refrescando, muito calor aqui em Lisboa Temperatura está mais ou menos 33 graus aqui em Lisboa Muito quente, muito quente e todos procuram estes lugares aqui para passear, tirar foto, as crianças se divertirem na água Muito bonito Espero que todos possam curtir Muito em breve estaremos voltando de outra parte aqui de Lisboa Exclusivamente para o canal do nosso amigo e irmão Helia Zé Evangelista Estes vídeos, meus amigos e irmãos, são exclusivos para o canal do nosso irmão e amigo Helia Zé Evangelista E sempre que podemos, estamos gravando e vamos gravar vídeo E vamos mandar para que todos possam assistir e curtir Muito bonito este parque, o Parque Martim Muniz Aqueles que tiverem oportunidade de vir em Portugal, exclusivamente Lisboa Possam procurar este local aqui em Portugal Em Lisboa, centro de Lisboa, que é o centro de Lisboa Capital do turismo, foi eleita há pouco É como uma das melhores cidades para se fazer turismo Ou seja, para fazer viagem Então, que todos possam curtir aquilo Olha aqui os condomínios, os prédios Olha aqui os condomínios, todos aqui no centro de Lisboa Vamos lá, vamos curtir O canal do nosso irmão e amigo Helia Zé Evangelista Até a próxima Um abraço a todos Não deixe de dar o joinha lá no canal Do nosso amigo Helia Zé Evangelista Um abraço a todos